E aí, meus queridos, como é que vocês estão, meu povo? Olha ele aí, gente, meu papagaio. É, meu amor. Dia lindo aqui hoje em São Paulo. Olha o solzão. Meu cachorrinho espuleta. Olha lá. Cuidado com ele aí. Aí, pessoal, ó. Virou amigo, dois amigos. Papagaio. Opa. E o cachorrinho. Nego, você tem que tomar cuidado. Olha lá. Né, meu amor? Eita, coisa linda. Olha, ó. Vem cá, vem. Olha, que coisa linda, pessoal. Né, meu amor? Espuleta, sai daí. Vai te dar uma bicada. Vem pra cá, vem. Né? Fala, não abusa da minha paciência não, né? É não? Ô, meu amor. Cadê a galinha? Chama a galinha, chama. Co, 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 co. Rititititi. É isso aí, meu bagunzeirinho. Vem cá, vem. É isso aí, meu povo. Deixa aquele like. Tchau, amor. Dá um tchau, povo aí. Tchau, meu povo. Fala. Tchau. É isso aí, meu querido. Até o próximo vídeo. Amor! Amor!